O que ele fez? Tirou a roupa para tentar retirar o carro dele do meio da rua, repleta de água. O motor morreu, ele tentou passar ali, mas o que acontece? Quando o cara está acelerando, o carro vai normalmente. Quando ele diminui a velocidade, é neste momento em que a água entra pelo escapamento. Aí o motor não resiste. Água dentro do motor, ele vai cortar o funcionamento de imediato, provocando esse transtorno todo. Hoje em dia está difícil juntar dinheiro? Está difícil, não está? Rodrigão, Glorinha, Glorinha nem tanto. Glorinha faz bico para caramba, é fotógrafo e tal. Mas de um modo geral, está difícil ganhar dinheiro. Difícil demais juntar uma graninha no final do mês. Você custa, a gente custa pagar as contas. E esse cara aí, como que ele vai fazer com o prejuízo do carro dele? Em época de crise, como agora, a gente corta tudo. Corta o supérfluo, às vezes corta o seguro do carro. Tem gente que corta até plano de saúde. Quem cortou o seguro do carro, nessa época do ano, fica com os nervos à flor da pele. Fica com medo, apavorado. Momento de tensão, momento tenso, sem saber o que pode acontecer com o seu bem. Porque se de repente você perder o seu carro, fica difícil comprar outro. Fica difícil você comprar outro veículo para trabalhar, às vezes, como a maioria faz. Olha a ambulância aí. Não sei se transferindo um paciente ou um doente para algum lugar ou não, mas o que eu sei é que ela está parada. O motor também cessou o funcionamento em uma rua tomada pela água. O nosso helicóptero Tubarão da Band se deslocando por vários pontos de São Paulo e, ao mesmo tempo, mostrando esses problemas todos. Olívia, você que está aqui no 89DP, bem próximo ao Morumbi, no Morumbi, bem próximo à Band, ainda chove aí onde você está ou não? Chove pouco por aqui, Joel, mas tem muito trovão, muito raio aqui nessa região. A chuva deu uma parada agora, mas só que tem muito trovão, muito raio por aqui, Joel. Marcelo Moreira, em qual ponto você está de São Paulo? Chove aí ou não, velhinho? Chove, chove bastante aqui no bairro do Brooklyn, Joel, na zona sul de São Paulo, bem próximo aqui à marginal do Rio Pinheiros. Muitos raios, trovões, o pessoal aqui é assustado de fato, Joel. Zanqueta, direto da central de jornalismo da Band. São Paulo continua em estado de atenção? Continua em estado de atenção, Joel, e a todo instante chegam informações de novas quedas de árvores. Há pouco, uma árvore caiu sobre um veículo aqui, no bairro do Morumbi, e há pouco também a gente teve a informação que pelo menos 14 árvores caíram na cidade de São Paulo. Estado de atenção para todo lado. Avenida Anhangamelo, Alagada, congestionamento, uma longa fila de congestionamento e diversos outros pontos, pelo menos seis pontos intransitáveis em São Paulo, Joel. Congestionamento complicado na Grande São Paulo, em toda a capital agora. Toda a Grande São Paulo está sofrendo com os problemas provocados pelas fortes chuvas. Eu disse no início do programa, hoje, dia 21 de dezembro, começa o verão. Verão, a gente pensa em quê? Praia, sol, mulher bonita, como meu companheiro fez agora aqui, né, mulherada de biquíni na praia. Só que verão aqui em São Paulo é sinônimo de problema, é sinônimo de chuva, é sinônimo de água em excesso. A gente quer água pra reabastecer, deixar os nossos reservatórios, como o Cantareira, mais cheio ainda do que já está. Felizmente, esse ano, a situação do Cantareira é bem melhor do que a do ano passado, né, mas os problemas são inevitáveis. Veja aí o cara do carro vermelho, acho que é um escorte, né, o escorte tentando passar aí no meio da rua. Só que ele vai devagarzinho, torcendo pra que o motor dele não apague. Ô, Hassan, velho escudeiro, novamente, direto aí do CGE. Qual a situação neste momento de São Paulo em relação ao tempo, hein, Hassan? Olha, Joel, as notícias agora, neste momento, pra quem mora na região central, na região da zona leste, na região da zona norte, na zona oeste, as notícias são boas. A chuva tende a diminuir, agora é chuva fraca nessas regiões, agora é começar a colher os rescaldos, né, dos efeitos dessa chuva danosa. A chuva agora é forte, principalmente no ABC, Joel, e em boa parte da zona sul, também é muito forte. Então, é importante que o nosso telespectador fique muito atento a essa chuva que ocorre agora, tanto no ABC, quanto na zona sul de São Paulo.